Eu vou fazer a conta boa na próxima semana, eu prometo. Retornando a GTA V. Bom, o que faremos agora? Eu não sei o que é a tradução. Olha os filmes passando. Deixa eu ver aqueles cartazes ali. Dial Red 4. Bom mesmo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos ver esse povo aqui. Olha o gatinho. Esse, que desprezo. Não sei o que o cinema está aberto ou não, né? Olha quem é essa aí, olha. Vamos dar uma analisada aqui, olha. Está bom então, tchau. Bom, vamos pegar um carro, né? Vamos ver essa daí, vamos ver essa daí. Você está cansado, hein? Bom, o carro está bem aqui. Tem que perceber aí, Michael? É seu, né, Michael? Não precisa de roubar não, né? Vamos ver onde nós vamos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que é lá, hein? Opa. Oh, my. Vamos sair daqui. Eles são tranquilos. Se fossem GTA 4, eles estavam desesperados, correndo, gritando. Chamando a polícia. Os servos não estão nem aí, olha. Tranquilo demais, né? Bom, vamos lá. Quando a gente vai? Vamos procurar um desses. Vamos procurar um desses. Esse aqui, velho. Vamos lá. Vamos lá. Tinha questão fora de problema. O que que foi? Você quer brigar, velho? Toma! Toma! Você que pediu. Você que pediu. Estava quieto. Ai, meu Deus. Vamos lá, né? Vamos lá procurar alguma coisa a fazer. Vamos lá. Vamos num desses... Deixa eu ver se eu estou distante desses H's aí, né? Onde que eu estou? Onde que eu estou? Estava achando que um desses já foi a... Acho que é onde eu comprei a arma, né? Vamos lá, vamos ver o que é isso aí. A polícia vem ali. Ambulância, o que essa ambulância está fazendo? Onde que ela vai? Eu quero ver onde que ela vai. Onde que ela vai? Vai nesse cara que eu derrubei ele? É lá, vai para o dia, olha. Tentando salvar ele. Olha o pulso. Acho que foi o noto que a gente possa fazer. É, morreu. Se eu buzinar, o que é que eles fazem, hein? Eles vão embora. Vai deixar os caras? Deixou os caras? Sacanagem, velho. Você quer ver que ela casa comigo? Será? Ele até achou os médicos, sei lá, os paramédicos. Deixou eles a pé. Deixou eles a pé. É eu te contar, hein? Tenha carona, amigo. Não vai brigar comigo, não. Não vai brigar comigo, não. Tô tentando de dar carona, porra. Eu quero ver que ela está se entendeu. Acenas de caras. Pudeu, a polícia vem atrás de mim, velho. Vamos embora, Mike. A polícia vem atrás de você. O cara me bateu, o cara vai me agredir na toca, vai dar uma carona pra ele, porra Saí do radar da polícia, saí do radar da polícia, saí do radar da polícia Tô no radar deles ainda, porra Tô saindo, tô saindo, tô saindo, sair, ficar quieto aqui, tá atrás de mim ainda, acabou, Acabou, quero pegar aquele carro ali, ó Esse carro aí, bonitão aí, ó Tem que roubar, tem que quebrar o vidro, porra Você tem que roubar sem quebrar o vidro não, porra Mas vamos lá pra sua casa então, pro M Acho que o que a gente tem que ir perto aqui, peraí Onde nós estamos, hein M, sua casa Não, vamos voltar, eu quero iniciar o H pequeno aí, ó, vamos lá Vamos ver aqui só uma coisa aqui Na esquerda, né Que isso, que isso, que isso, nossa, parece que eu tronco Tô na contramão, porra Pra avaliar, né, Michael No, meu filho Pela puta, vamo lá Michael, pra cá Michael Olha só, que isso, Michael É que se eu já estive aqui, cara Nossa, ó Deixa eu ver, fudeu o meu carro na frente Um estragadinho né, nossa Cara, cadê esse... 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 esse agar, deixa eu ver. Onde que eu tô? Eu tô afastando dele, caramba. Vamos virar direito ali, ó. Direito, eu acho, né? Opa. Ó, gatinho, vai entrar? Deixa eu ver sua cara. Vamos lá, gatinho, passa num lugar mais privado. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver se eu acho, espera aí. Que da puta. Pode dar um lugar mais isolado aqui, também. Aqui, será que aqui dá? O que que é isso aqui? Deixa eu ver aqui. Então, o que eu vou fazer para você? Hum... deixa eu ver... cinquenta serviços disponíveis. Só cinquenta? Vamos lá, cinquentinha, então. É, Marco. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Consegue mover a cana direito? Eu amo. É, Marco. Que isso, Marco. É, Marco. É, Marco. É, Marco. É muito bom. É, Marco. Relaxou um pouco, né, Marco. Ah, você foi fantástica. Deixa eu ter uma olhada com você. Beleza, gatinho? Os homens são todos os mesmos. Você acha que você está depois de uma coisa? Mas, realmente, você está depois de tudo. Vamos lá, vamos lá. Alô, gatinho, tchau. Obrigado. Você fez um bom serviço. Tente ver melhor, pô. O que você está fazendo? Está tossindo, querido? Está gripado? O que foi? Não vai passar covid, não, né? Tá bom. Falou. Tchau para você, querida. Eu estou perto do H. Estou na direção dele. É aquela, deixa eu ver essa aqui. Agora não, não. Agora não, querida. Agora não. Aqui ative melhor. Não, agora não, porra. Não, não, não. Agora não, agora não. Não, não, não. Isso aí, Mike. Não, não. Porra, o que é isso? O que é isso? O que é isso, o que é isso, Mike? Está doido? O carro é muito instável. Tem ali. Dá para passar ali, não dá não? Passar ali não gasta. O que é isso aí, velho? O que é isso? Não quer chegar nesse H aí, porra. Estou chegando. Chega lá, o que eu já fiz. Algo que não é para mim. Pegue essa moto aí. Um capacete, Michael. Deixa eu ver. Estiloso, hein? E viu que nível. Então é que esse é H, que é H é esse, porra. Eu já tive aqui, velho. Ah, compro três máscaras, beleza, compro três máscaras. Não precisa de comprar máscaras. Estou comprando os itens que eu vou precisar para o grande assalto, evento, sei lá que porra que é que eles vão fazer. Vamos ver as máscaras. Monstro verde. Monstro vermelho. Porco. Porco preto. Caveira preta. Caveira prata. Gostei. Caveira. Deixa eu ver essa caveira prata. Só ver as outras aqui. Rocker branca. Rocker vermelho primata. Cannaval laranja. Cannaval branca. Cannaval colorada vermelha. Essa é legal, mas... A boca do Michael fica... Identifica ele rápido, né? Identifica ele. Dá para saber que é ele. Ok, então a... Como eu falei? Caveira prata, tá bom? 50. Amassa para o Franklin agora. Franklin vai ser, deixa eu ver... Deixa eu ver aqui. Não, não. Tá dou cinza para o Franklin. Beleza. Agora vamos comprar uma para o Trevo. Trevo vai ser a mais aterradora. Deixa eu ver... Patriots. Não, Patriots não... Essa daí? Essa é a mais feia, né? Essa... Essa daí para ele. Missão cumprida. Beleza. Beleza, beleza. Vai continuar. As máscaras que eu comprei. O que eu faço agora? Falando que eu compro as máscaras. Beleza, Mike. A gente vai agora. Veio aquela gatinha ali, vamos lá. Olha de perto. Veio a gatinha. Tô com mais ideia. Você é... Não, não. Incóriente. Estou drogadasso. Não sei o que é isso. Estou não. Bom, vamos buscar. Bom, a gente vai agora e vamos ver aqui. Onde que eu tô? Esse é Gazão, eu já fui, não fui? Vamos lá, só pra confirmar se eu já fui nele ou não. Tá doido, mãe? Só pra confirmar se eu já estive nesse Gazão ou não. Opa. Posso ter uma gatinha, né, velho? Hum, bonitinho. Vamos ver, vamos ver. Ó, gatinha. É a outra, vamos ver a outra. Toda rebolosa. Ó. Lá vem ela, na passarela. Precisa ir na moto. Bom, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Quero dar uma gazão. Vocês estão brigando aí, gente? Eu consigo ir por aqui? Acho que eu consigo, não consigo ir por aqui, ó. Aqui, 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 passei, passei, passei. Esse agacho foi onde eu comprei. Os macacões, se não me engano. Não lembro mais. Esse é a casa do trevo? Acho que é a casa do trevo, hein, cara. Descer aqui, vamos ver. Acho que é a casa do trevo, cara. Será que eu vou encontrar com ele? Tem alguma coisa pra fazer aqui? Ah, ah, o trevo está duro no trabalho. Onde está o filho de surrogate? Quem? Não o garoto. Onde está o filho? É, as estrelas nos seus olhos. Não gostei. O que não gostei? Oh, hey. Hey, aí, velho. O que é que você está falando? Você e ele, os problemas de pai e filho? Me dá uma coisa fantasia. Como é a perna? Oh, é ótimo. Você quer ir? Não, não. Eu estou bem, não. Ei, eu chamava de vocês aqui, para discutir o trabalho que eu estava planejando. O que é que você está falando? Cala o cão, Michael. Ok? Você me mandou. Ei, você falou com o Lester? Eu chamava de ele. Ele está no hospital, ok? Nós mantemos ele, nós obtemos 20%. Bem, além de, claro, você irá para os Estados Unidos e terá me arrestado. Ei, não foi assim. Deve não ter sido. Eu me, tipo, você não dá um f***. Você vê, eu não dá um f***, Michael. É uma posição. Eu tenho um f*** de visão, ok? Como Deus, como evolução, como qualquer outra coisa. Sol, dor, mentira, mentira, isso é o que nós temos. Outras pessoas têm outros mundos, mas para mim, eu sou um vultor, só se torcendo no deserto, procurando f*** de corpos, sabe? Um caro e comer, m****, você entende isso? Falou, falou, falou. Bravo, você f*** de idiota. Mano, eu ainda não entendo o resultado. O que é o f*** de planejamento? Nós temos Floyd, ok? Não, Floyd, não o f***. Vá fora daqui, ok? Floyd aqui trabalha na porta. Ele me coloca na segurança da Meriweather. Nós estávamos fazendo alguns testes fora do mar para o Sr. Sam. Nós vamos tomar o que seja que eles estão testando. Agora, temos alguns vultores alinhados. Garantie, não problemas, não calorias. Hum, vamos começar. Vamos lá, pessoal. Vamos passar um vultor para um campo de avião, onde eu tenho um sub, um chopper, eu tenho tudo que precisamos. Tudo bem, vamos fazer isso, você f*** de f***. Vamos para o assalto já? Por mais que não tinha que ter umas aulas de aviação, porra. Sandy Shores Airfield, if you please. Só um minuto. Um minuto. Um minuto. Tchau. Tchau. Obrigado.